Olá, hoje vamos contar a história do Antoniel Bruno dos Anjos, natural da cidade de Pariquera Sul. Ingressou no curso de fisioterapia em 2011. No início teve muitas dificuldades, trabalhava durante o dia de ajudante de pedreiro na sua cidade e à noite ia para a faculdade. O cansaço era muito grande e ele chegava a dormir na sala. Também tinha muitas dificuldades na leitura e na escrita. Pensou diversas vezes em desistir, mas foi incentivado pelos professores e colegas de sala. Certo dia, ao final de uma aula, um professor o perguntou o que fazia durante o dia, pois apresentava estar sempre cansado e até dormia em sala. Relatou que trabalhava durante o dia como ajudante de pedreiro na construção do AME, Ambulatório Médico de Especialidades da cidade de Pariquera Sul. E disse, eu ainda vou trabalhar lá como fisioterapeuta. Teve muitas dificuldades nos primeiros semestres, pensou em desistir, mas a força de vontade e perseverança o ajudaram a seguir em frente. E logo conseguiu um estágio no município de Registro. Quando chegaram os estágios, as dificuldades financeiras permaneciam. Emprestava dinheiro e até carro para ir ao estágio. Se formou em 2014. O sonho de trabalhar no AME foi adiado, pois no mesmo ano da sua formatura, passou no concurso para fisioterapeuta no município de Tunas, no Paraná, o qual trabalha até hoje. A fisioterapia mudou a vida do Antoniel Bruno dos Anjos. Olá, eu sou o Antoniel Bruno dos Anjos. Eu fiz fisioterapia na Unicep e ela faz parte da minha vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho